E aí, mora amor, vai lá não! Vai lá, joga ali! Apertou a mãe? Apertou? Cadê o rabo que você foi? Ah, vai lá, não pode. Machuca, filho. Vai se subir, vamos trocar a velocidade, ó. Não, o rabo tinha dois. Vai lá mesmo, pular o rabo. Cadê o rabo? Isso é legal, né? Mãe! Mãe, pode ir agora naquele brinquedo, por favor? Não, já foi.